Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens a mim Nem atende, nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rabariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rabariga Gema do piseiro É o forasteiro do piseiro Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens a mim Nem atende, nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rabariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rabariga Chama do piseiro É o forasteiro do piseiro Galer cantor Nego mix Cavando da Rivo Diogo cantor Era o tio do piseiro De prazo Olha o sucesso Eu sou o piseiro Mais apaixonado Gracinho Composição do meu patrão Mauro Fernandes É do Grajaú No Maranhão Papá Esse é pastor É que tudo que é meu Arrumbe agora Dessa vez quem vai ter que ir embora Sou eu Sem destino eu vou Cair no mundo Pra você não abaste Um vagabundo Todo se perdeu Nem sequer você Lembrou do passado Era nos amigos Tão apaixonado Com o casal bebê E a tanto amor Com as suas brigas Intriga Tudo se acabou Nossa cama tá fria O beijo não tem sabor Por isso eu decidi Você viu que eu vou Agora eu quero ver Como é que chama a tarde E quando você foi embora Eu fiquei aqui De joelho e joelho e joelho e me 보면 Pra você voltar Agora vai ser diferente Sou eu que vou Vou procurar alguém Que saiba lá E quando você foi embora Eu fiquei aqui De joelho, janela e pedi Pra você voltar Agora vai ser diferente Sou eu que vou Vou procurar alguém Que sabe amar Come on! Meu patrão é do mix Que bota é essa, meu patrão galo? É os faraceiros, rapaz Piseiro moral Coração do Piseiro ouvir Cantar a música do meu patrão Amor Fernando Pegue tudo que é meu A rua é uma glória Dessa vez em rai Tem que ir embora Sou eu Sem destino eu vou Cair no mundo Pra você não Paz Que o vagabundo Todo se prendeu Nem sequer De joelho De joelho, janela e pedi Pra você voltar Agora vai ser diferente Sou eu quem vou Vou procurar alguém Que sabe amar Pra tá Pra tá curtindo com nós gravando O atalto Você é feliz Você mudou e eu não aceito Estou casado 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 Com todo mundo Ele morre Com todo mundo A Rai E para todo Brasil Chama meu Começou Eu gosto mesmo dessa vida, ninguém vai mudar Porque a minha alegria é repoeira no ar Na queda e no pesa, adiciona o meu tom Nessa meia o escolar, toma banho no suor BBC, pegar a relada, tira a gosto com o batom Tem uma roupa, aperta o play, abravar o sol do sonho Eu disse, ei, 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 ei Ei, boiada, sendo cavalo, raqueiro, começou a batirada Ei, 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 ei Ei, boiada, roupidinha, mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 ei Ei, boiada, sendo cavalo, raqueiro, começou a batirada Ei, 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 ei Ei, boiada, roupidinha, mais ou menos essa eu não troco por nada Que poder essa? Uau, mercadoria Sabe quem é, né? Eu sou o menino de do piseiro, só diferente, papai É só o sonho, a cena do piseiro Chama Eu disse, eu gosto dessa vida e ninguém me vai mudar Porque a minha alegria é repoeira no ar Na queda e no pesa, adiciona o meu tom Eu sabia o escolar, toma banho no suor BBC, minha relata, tira gosto do matão Tem forró, aberto, play, abramar e sol no sol Eu disse, ei, ei, ei Boiada, sendo cavalo, raqueiro, começou a batirada Ei, 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 ei Boiada, roupidinha, mais ou menos essa eu não troco por nada Eu disse, ei, ei, ei Boiada, sendo cavalo, raqueiro, começou a batirada Ei, 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 ei Ei, boiada, ô, bebida Eu ligo de perda assim, vai Eu disse, ei, ei, ei Ei, boiada, sendo cavalo, raqueiro, começou a batirada Ei, ei, ei Ei, boiada, sendo cavalo, raqueiro, menino, começou a batirada Que me deu pra nada, papai O reino não É negumimus que amando o nóis para todo o paredão, papai É os moracelos do pinzeiro Responsabilidade de negumimus De morrer aí pra todo o Brasil, papai É estourado, meu bebê Então receba, papai Mais uma Dos forasteiros do vizinho Chama na borda Quando eu cheguei na vaqueada No meu cavalo só de esteira A mulherada logo olhou Chegou o vaqueiro pegador Quando eu cheguei na vaqueada No meu cavalo só de esteira A mulherada logo olhou Chegou o vaqueiro pegador Oh, 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 oh Chegou o vaqueiro pegador Oh, oh, oh Chama na bota que o vaqueiro já chegou Oh, 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 oh Chegou o vaqueiro pegador Oh, 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 oh Chama na bota que o vaqueiro já chegou Oh, 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 oh Chama no vizinho Oh, 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 oh Pegada nos forasteiros do vizinho Falou, galê cantor Falou, galê cantor Bota, pastor Olha, oh, oh, oh Olha, eu cheguei na vaqueada No meu cavalo só de esteira A mulherada logo olhou Chegou o vaqueiro pegador Olha, eu cheguei na vaqueada No meu cavalo só de esteira A mulherada logo olhou Chegou o vaqueiro pegador Oh, oh, oh Chegou o vaqueiro pegador Oh, oh, oh Chama na bota que o vaqueiro já chegou Oh, oh, oh Chegou o vaqueiro pegador Oh, oh, oh Chama na bota que o vaqueiro já chegou Chama, vaqueirão, chama na bota Forasteiro do vizinho É a mais nova de Govear, para todo o Brasil Alô, Nego Mix, grava tudo ao vivo Mais um vizinho apaixonado no Brasil, menino Olha só, rasteiro, olha só, rasteiro Para o Nego Mix, gravando dois palmas Obrigado, meu Deus Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, dá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Agora pra cantar comigo, vou chamar Diogo, cantor O garotinho do piseiro, chegue aí, meu patrão Eita, menino, deixa comigo, galera, cantor Os forasteiros do piseiro tá comigo Vamos sim, ó, chama Vem no Mix, melhor de Govear, viu Chama do piseiro, filho Assim, ó Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, dá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, que? E aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor Me faz esse favor Investe em mim, que? E aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim E aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Vamos embora E aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Os pássaros estão perdendo as pernas E os feitos estão perdendo as escavas Ai meu Deus, será que eu tô perdendo O tempo de amar quem não me ama? As estrelas são muito, eu não posso contar A lua é muito grande, eu não posso abraçar Mas quando eu venho, dá vontade de beirar Passei bem na água e não me morei Passei bem no fogo e não me queimei Quando eu passei por mim, logo me apaixonei Estou dizendo por aí, que o nosso caso acabou Eu sei que foi baixar, para aumentar a minha dor Fala pra mim que é mentira Estou dizendo por dizer Fala pra mim que é feio, que amor Que são calúnias, por favor É o soracê do pincel, menino É o patrão, o nego mix gravando nós É o peda-ra, papá Estou vendo Os barás estão perdendo as pernas E os feitos estão perdendo as escavas Ai meu Deus, será que eu tô perdendo O tempo de amar quem não me ama? As estrelas são muito, eu não posso mudar A lua é muito grande, eu não posso abraçar Quando eu te vejo, dá vontade de beirar Passei pela água e não me morei Passei pelo fogo e não me queimei Quando eu passei por mim, logo me apaixonei Vem comigo! Estão dizendo por aí Que o nosso caso acabou Eu sei que foi baixar, para aumentar a minha dor Fala pra mim que é mentira Estou dizendo por dizer Fala pra mim que é feio, que amor Que são calúnias, por favor Fala pra mim que é mentira Estão dizendo por dizer Fala pra mim que é feio, que amor Que são calúnias, por favor Fala pra mim que é mentira Estou dizendo por dizer Fala pra mim que é feio, que amor Que são calúnias, são calúnias, por favor Fala pra mim que é feio, que amor É, menino É o coração que o briseu estourou, menino Vou viajar pra todo o Brasil, Nego Mix Gravando nós Essa é a estourada, Nego Mix Simbora, bebê Eu sou o rasteiro do Piseiral, viu? Netamente vou viajar Meu amigo Nego Mix, gravação total, papai Estoura nós no seu parede, tá aí, bebê Quando eu digo que já não te amo É porque eu te quero A verdade é que eu sou louco, alucinado Apaixonado por você Você é a minha música preferida O caminho que eu preciso pra viver Volta logo, eu não vivo sem você Quando eu digo que já não te amo É porque eu te quero A verdade é que eu sou louco, alucinado Apaixonado por você Você é a minha música preferida O caminho que eu preciso pra viver Volta logo, eu não vivo sem você Você é a minha música preferida Sou a estrela perdida Eu não brilho sem você Eu não brilho sem você Você é a minha música preferida Sou a estrela perdida Eu não brilho sem você Ei, 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 ei Chama! É a som da sermiseira Ouvirmini Ah, vá só por seu tempo Nicos Nesse cara é moral Bora lhe nicos Estoura não mais Estamos chegando conitinho, papai Quando eu digo que já não te amo É porque eu te quero A verdade é que eu sou louca Alucinada pra jantar com você Você é a minha música preferida O caminho que eu preciso pra te ver Volta logo Eu não viro sem você Quando eu digo que já não te amo É porque eu te quero A verdade é que eu sou louca Alucinada pra jantar com você Você é a minha música preferida O caminho que eu preciso pra te ver Volta logo Eu não viro sem você Chama! Chama! Você é a minha música preferida Sou a estrela perdida Eu não viro sem você Você é a minha música preferida Sou a estrela perdida Eu não viro sem você Como é que eu ia chamar menino E você é a minha música preferida Sou a estrela perdida Sou certo! Eu não viro sem você Você é a minha música preferida Sou a estrela perdida Eu não viro sem você Eu não viro sem você É sucesso novo menino Estourou papai É o Sorateiro do Penseiro ao vivo Gravação com meu amigo Nego Mix Estoura bebê Eu não viro sem você Hoje eu pretendo me esquecer Não sei por que você me fez sofrer assim Nada não me importa mais O amor que eu tinha por você Já ficou pra trás Já ficou pra trás Hoje só me resta gratidão Deus tirou você da minha vida E do meu coração Mas eu te perdoo mesmo assim Não quero sofrimento Nem pra você e nem pra mim Vai, paixão Ela quer voltar Mas eu não quero não Vai, paixão Ela quer voltar Mas eu não quero não Nego Pins Já falando tudo ao fim Esse é moral E essa é a pigada Foraspeiro do piseio Agora meu patrão filho cantor Hoje eu pretendo me esquecer Não sei por que você me fez sofrer assim Nada não me importa mais O amor que eu tinha por você Já ficou pra você Já ficou pra trás Já ficou pra trás Hoje só me resta gratidão Deus tirou você Deus tirou você da minha vida E do meu coração Mas eu te perdoo mesmo assim Não quero sofrimento Nem pra você e nem para mim Vai, paixão Ela quer voltar Mas eu não quero não Vai, paixão Ela quer voltar Mas eu não quero não Chama, pega É do piseio É os foraspeiros do piseio Nego Mix Fazendo tudo ao vivo Coral de boa viagem Chama Eu sou orasteiro do piseio Alguém Netamente morriagem Amigo Nego Mix Gravação Notar papai Estoura nós do seu parede Aí bebê Quando eu vivo Que já não te amo É porque eu te quero A verdade é que eu sou louco Alucinado Apaixonado por você Você é a minha musa preferida O caminho que eu preciso pra viver Volta logo Eu não vivo sem você Chama Quando eu digo que já não te amo É porque eu te quero A verdade é que eu sou louco Alucinado Apaixonado por você Você é a minha musa preferida O caminho que eu preciso pra viver Volta logo Eu não vivo sem você Você é a minha musa preferida Sou a estrela perdida Eu não brilho sem você Eu não brilho sem você Estou a estrela perdida Quando eu digo que já não te amo É porque eu te quero A verdade é que eu sou louco A verdade é que eu sou louco Alucinado Apaixonado por você Você é a minha musa preferida Você é a minha musa preferida O caminho que eu preciso pra viver O caminho que eu preciso pra viver Volta logo Eu não vivo sem você Você é a minha musa preferida Você é a minha musa preferida Sou a estrela perdida Sou a estrela perdida Eu não brilho sem você 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 É sucesso novo menino Estourou papá É o Sorateiro do Penseiro ao vivo Gravação com meu amigo Nego Mix Estourou papá 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 Legenda por Sônia Ruberti